A licitação já foi dada o início, a primeira firma foi desclassificada, a segunda também foi desclassificada. Tudo indica que a terceira vai assumir a obra, certo? A gente não sabe ainda que é um processo. Pode a primeira entrar com recurso, a segunda também pode demorar um pouco ou não. Espero que não demore. Eu acredito que um mês, um mês e meio mais ou menos, estamos começando, reiniciando os serviços aí na BR. Como é que vai ser o acompanhamento dessa obra por parte do DENIT? Porque eu sei que quando esse trecho foi feito alguns anos atrás, dois, dois anos e meio atrás, o senhor não era o responsável, né? E a obra acabou não tendo aquela durabilidade esperada e a gente sabe que a fiscalização por parte do DENIT é muito importante. Como é que o senhor vai atuar no tocante a essa fiscalização? Porque a gente já tem muitas informações a respeito do comportamento do senhor, as construtoras não gostam do senhor porque o senhor exige demais, quer que seja feito tudo direitinho de acordo com o que está no projeto. E é assim que o senhor vai atuar, né? Linha dura nessa fiscalização. Se não fizer o serviço de direitos, o senhor não recebe? Não, se não fizer, eu não recebo, claro que não. Mas eu não sou tão linha dura não, certo? Eu apenas exijo que façam o correto, certo? E com relação a essa obra que foi feita há uns três anos atrás, mais ou menos, como eu lhe digo, eu acho que foi erro de projeto, certo? Erro de projeto. Aquela história, comando errado não se executa. Isso é uma frase do exército que você, comando errado não se executa. E a gente faz um serviço desse errado, como vem no projeto, que vai ser o culpado é o engenheiro do DENIT, ou quem é o engenheiro que está lá na frente do serviço, que vai receber o nome de ladrão, de incompetente, de tudo, né? Então, por isso, eu não aceitei o projeto que veio. Veio errado, várias coisas erradas, eu aceitei, mandei modificar. E deve ter, com certeza, deve ter alterado devido a essa chuva que caiu. A gente solicitou isso antes do inverno, dois, três meses antes desse pequeno inverno que houve. Mas com essa pouca água que teve, já modificou bastante. Eu acredito que vai ser alterado, mas isso vai ser alterado, mas não vai alterar o início das obras, certo? Doutor Beni, que tipo de serviço vai ser feito nesse trecho? Vai ser tapa-buraco, vai ser quebra-sol onde está esburacado, ou enfim, vai ser só o que a gente chama aqui como momento de meia-sola, ou vai ser feito o serviço completo? Quebra tudo para fazer de novo? Vai ser isso mesmo, exatamente isso. Quando veio o primeiro projeto, era exatamente o que você está falando aí. Tapar os buracos, certo? E botar por cima dos buracos, botar o asfalto por cima daqueles buracos, eu não aceitei, certo? Eu digo, rapaz, tem que arrancar tudo, mexer na base, então vai ser muito segmento como reciclagem, e alguns segmentos que se aproveita e coloca só a capa, certo? Tem muita, sei lá, de trinca para fazer. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. Vamos ter duas camadas de asfalto, aquela primeira que vem com óleo e brito, e depois você vê o que é o chamado de asfalto usinado? Exatamente isso, exatamente isso. Exatamente isso. Eu solicitei várias, o nome do serviço é reciclagem do pavimento, que é a mistura do, você tritura o asfalto, mexe com a base, certo? E prepara a base para uma nova camada de asfalto. Bom, doutor, pelo que eu vi no edital, o prazo para concluir esses 123 quilômetros, 450 metros, é de 750 dias em torno de dois anos, né? Aí eu queria saber o seguinte do senhor, esse trecho vai ficar assim, ou quando a construtora ficar definida quem vai ser a vencedora da licitação, o senhor pretende dar uma melhorada no trecho, pelo menos tapando os buracos, enquanto a obra vem sendo iniciada? E eu espero que dessa vez, da outra vez, começou de boa viagem para cá, doutor. Eu queria que dessa vez começasse daqui para lá. Deixa eu lhe dizer, até falei agora com a prefeita a respeito disso, a gente não pode mandar fazer de início como manda o figurino, certo? Quando manda as normas do DENIT, tapar esses buracos, tapar os buracos de acordo com as normas do DENIT. Por quê? Nós vamos arrancar tudo logo em seguida. Então, de início, se eu ainda estiver aqui na chefia, eu pretendo fazer o quê? Dar tráfego, dar uma trafegabilidade melhor para o usuário. Tapar o buraco de qualquer maneira e continuar o serviço, certo? Você está entendendo? A gente vai tapar os buracos de qualquer maneira, seja com barro, com cascalho, de início e logo, e para o serviço vir fazendo como é para fazer, normalmente mesmo, certo?